O CCPF, o Centro de Conservação e Preservação Fotográfica da Funarte, é um centro técnico criado com o objetivo de oferecer assessoria técnica e treinamento técnico na área de conservação fotográfica a diversas instituições do país. Essas fotos são parte de uma grande coleção de fotografias do Museu Vila-Lobos e que foram selecionadas entre mais de 300 fotos por conta delas estarem em piores condições de conservação. O projeto Vila-Lobos é uma demanda que chegou e o Arquivo Nacional está disponibilizando, além de parte da equipe, junto com a equipe da Funarte, as suas instalações para tratamento deste acervo. Temos fotos com grandes rasgos já se desmantelando, outras com perdas pictóricas grandes e outras coladas em vidro, que fica uma situação que a gente não tinha bem o que fazer. Então a gente teve essa possibilidade de fazer um trabalho conjunto entre o Arquivo Nacional e a Funarte. O Arquivo Nacional e a Funarte celebraram esse acordo de cooperação técnica com a finalidade principal de compartilhar suas experiências. Nesse caso, a gente está realizando o tratamento de conservação de 11 imagens selecionadas pelo Museu Vila-Lobos e pertencentes ao acervo deles. Foi uma escolha técnica, foi uma escolha muito específica para poder fazer esse trabalho. A primeira etapa do trabalho e, assim, uma das mais importantes e fundamentais, foi logo no início onde nós vimos as fotografias, todas elas, uma a uma, e definimos todos os procedimentos técnicos que seriam adotados. Do total de 11 fotos do Vila-Lobos que vieram para tratamento, 5 estavam aderidos em vidro, né? Essa é uma delas que estava aderida nesse vidro e aí a gente fez a remoção. E esses pedaços aqui que permaneceram no vidro, eles estavam realmente muito aderidos. Então, o que a gente tem que fazer agora é retirar esses pedaços, aplicando umidade e trazendo eles de volta para o pedaço da imagem que eles pertencem e recompondo visualmente a imagem. Essa imagem aqui é uma imagem dos anos 40, onde o Vila-Lobos está reunido com o empresário dele. É uma foto que foi tirada em Nova York. Aqui, por exemplo, nós temos um canto orfeônico, né? Vila-Lobos fazia muito isso junto às crianças, né? Através da SEMA, que era a Secretaria de Música, onde ele dirigia. Onde não tem o papel fotográfico, essa área é preenchida e, especificamente, nesse conjunto dessas 11 fotografias, vai ser feito o trabalho de reintegração visual, que é o retoque, dado a importância da coleção. É um procedimento que só é realizado quando o original, a fotografia, vai para uma exposição ou dependendo do grau de importância dessa fotografia.